. Super Homem! Morre! Olha que doideiro, eu morri, olha. Olha como eu estou. Estão vendo aí, Rafael. Está parecendo um velho, cara. Está agachado. Está pedindo ajuda aí, lá. Estou parecendo aquele joguinho. Office dela. Olha como aquele joguinho Pimble. Estou parecendo o Pimble, batendo na parede. Ué, Samuel. Que poder é essa? Não estou conseguindo me levantar, não, aqui, não. Chama a ambulância aí, alguém. Piranha, não é para me matar, não. Alguém dá um tiro aqui em mim. Dá um tiro aqui, Christian. Olha ele gritando, ó. Office dela, office dela. Está ligado no modo história, né? Fica assim, né? Quando você mata os policiais, ele fica falando, office dela. O meu está igual aqui, ó. Dá um tirão aí na cabeça. Olha aqui, ó, deitado. Olha aqui, deitado na calçada. Tá acertando na bunda dele, não quer morrer. Acorda, porra. Ficou essa doidena aqui agora. Agora sim. Valeu, Igor. Valeu, eu ia ficar só daquele jeito ali, hein? Está ligado? Eita, porra. Eita. Estão judiando de mim, né? Eita, porra. Vou pegar o tanque aqui, irmão. Quero ver. Nem mata. Vou pegar a casa da bolívia. Que porra é essa? Dá uma bagaceira da porra. O cara quer moeda. Está o tanque. Tô fazendo de bolinha, né? Tô pulando com todo. Bora, velho. Tô morrendo do bimbo, velho. Porra, velho. Eles. Estão tirando de quem, rapaz? Vou pisá-lo. Vale, né? Você tem arma maior, né? Para, Christian. Vaza, Christian. Vaza, Christian. Massacre. Que a gente é objeto de brincar. Que porra é essa? Pega aqui, rapaz, vá. Na bunda, ó. É toqueiro da flor. Voltou? Voltou. Ela voou ali. Voltou? Voltou. O Christian que tá se fudendo todo. O Christian que tá se fudendo todo. O Christian que tá se fudendo. Quica, garoto. Dança gatinho, dança Terceira guerra Igor, aquela danca do bicho lá, dança gatinho, dança Morre não Igor, é? Dança Christian, dança Toma esse Igor, toma esse Igor Vocês, agora vocês Christian, entra ali, entra ali Christian Vai negar, você ganha no Christian Christian, entra lá Christian Dança gatinho, dança Não quer entrar na máquina não? Tchau 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 E esse aqui? Come on! Não pode ficar aqui do meio, né? Não pode ficar aqui do meio, né? Quem que é esse helicóptero aqui? Vamos lá!